Bom dia a todos! Vamos às notícias da semana entre 25 e 31 de julho de 2011. Secretaria da Saúde, por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde, organizou o primeiro seminário de políticas públicas para o bem-estar animal. Aproximadamente 200 pessoas lotaram o auditório do Colégio Ubra Cristo Redentor durante o primeiro seminário municipal de políticas públicas para o bem-estar animal. O evento foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde. A nossa intenção com o seminário é trazer para a sociedade a discussão do bem-estar animal, porque é muito fácil as pessoas verem um animalzinho na rua e achar que é responsabilidade do poder público. Então o que nós queremos é que tenham a compreensão de que somos todos responsáveis. Integraram as abordagens questões como controle populacional dos animais e cuidados necessários durante uma adoção, incluindo a posse responsável e a castração. O seminário também contou com a presença de gestores municipais, lideranças civis ligadas à proteção aos animais, como ONG SOS Animal. É importante que a Prefeitura Municipal tome a iniciativa de buscar soluções. Eu posso dizer para vocês que pela minha experiência nesses 10 anos de militância mais atuante, mais determinada na proteção aos animais, a parceria entre o poder público municipal, o legislativo local e a sociedade civil, principalmente as protetoras, é o caminho. Esse tripé sustenta o bem-estar animal. Mais de 300 inscritos abriram a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social. Foi com o auditório do prédio 11 da Ubra Lotado que Canoas realizou a 9ª edição da Conferência Municipal de Assistência Social. Mais de 320 inscritos participaram da atividade, que teve outros quatro encontros preparatórios por quadrante. O tema dessa edição foi Canoas, avanços e desafios na consolidação dos SUAS com valorização dos seus trabalhadores. E surge em um contexto diferente da 8ª edição, como lembrou a secretária Márcia Falcão. Em 2009, Canoas reestruturava a Secretaria de Assistência Social, que passou a ser de desenvolvimento social, e contava com apenas um centro de referência de assistência social, o CRAS. Hoje, são cinco CRAS, um CRAS Móvel e um CREAS, além de mais de 15 mil atendimentos realizados no primeiro semestre deste ano. Vejam agora o primeiro bloco de notícias da semana. Operação da Secretaria de Transportes e Mobilidade fiscaliza irregularidades em táxis. Procon, Secretaria de Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Econômico realizam ações integradas nas óticas da cidade. Prefeitura e parceiros lançaram o projeto Tecendo Laços com a Leitura. Guardas municipais receberam os novos uniformes. E o uso de novas tecnologias pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania de Canoas vem ajudado na redução da criminalidade. Veja a notícia que foi destaque na rede Record. Em Canoas, a tecnologia já ajudou a reduzirem até 30% a criminalidade. A polícia utiliza desde equipamentos que identificam disparos de armas de fogo até câmeras de monitoramento. Veja o exemplo de Canoas. A ideia é aumentar sim o controle sobre as violências e a busca da redução dos indicadores de violência e de criminalidade, mas preservando os direitos fundamentais da cidadania, a Constituição Federal, e a qualificação e a otimização dos recursos públicos. Em Canoas, que era a cidade mais violenta do Rio Grande do Sul, a tecnologia é quem ataca em todas as frentes contra o crime. E quem diz isso são os números. Desde a implantação dos equipamentos, houve 27% de redução no roubo e furto de veículos e 35% nos homicídios. Ponto para a tecnologia. É verdade. Ponto para Canoas, que dá exemplo a todo o Brasil. Por que as outras cidades do Rio Grande do Sul não copiam Canoas, né? A ação integrada da Prefeitura monitorou a situação das famílias na praia do Paquetá. Desde meados de julho, uma ação integrada da Prefeitura de Canoas realiza o atendimento das cerca de 50 famílias que ainda se encontram atingidas pelas águas na praia do Paquetá. Nos locais onde as águas cobriram a estrada, agentes da Secretaria de Saúde e da Defesa Civil têm realizado visitas às famílias. A água baixou nesta segunda-feira, mas o acesso à praia do Paquetá continua sendo somente por barco. Equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Saúde orientam nas residências sobre segurança e prevenção a contaminações e outras doenças decorrentes do contato com a água. De 2009 para cá, a Prefeitura já realizou a entrega de 252 kits emergenciais de moradia. Apenas nesse mês, cerca de 60 cestas básicas foram entregues às famílias atingidas pelas águas. Agora, o segundo bloco de notícias da semana. Prefeito participa do lançamento do Fórum Social Mundial 2012. Atleta Cidadão do Futuro abre jogos do Campeonato Estadual de Futsal Feminino. Secretaria de Educação proporcionou oficinas pedagógicas para os profissionais da educação infantil. Reunião Geral da Guarda Municipal encaminha novidades no plano de carreira e cursos de qualificação. Parceria entre Prefeitura e SUSEP é destaque no programa Balanço Geral. 15 presos trabalham em obras de recuperação de espaços públicos de canoas. Eles são remunerados, têm acesso a cursos de capacitação e voltam a sonhar com uma nova vida longe do crime. É um recomeço, né, para todos, eu acredito. Quem quer recomeçar, que é o lugar no caos, né, eu acredito que seja. A parceria entre a SUSEP e a Prefeitura tem 80 vagas para detentos do regime semiaberto que cumprem pena no Instituto Penal de Canoas. Os postos de trabalho devem ser preenchidos nos próximos meses. Em visita à Secretaria de Serviços Urbanos, o prefeito Jair Jorge conheceu detalhes do uso de containers na coleta de lixo da cidade. Veja. Canoas está se preparando para a coleta do lixo orgânico em containers. O novo sistema começará a funcionar nos próximos meses com 430 equipamentos. A delimitação da área está sendo definida pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. O prefeito Jair Jorge conheceu detalhes sobre a utilização dos containers em visita à Secretaria. Ressaltou a necessidade da população se conscientizar sobre as vantagens do novo sistema e atuar como fiscais de possíveis vandalismos. E estas foram as notícias da semana entre 25 e 31 de julho de 2011. Fique agora com as imagens marcantes da semana. Fique agora com as imagens marcantes da cidade. Fique agora com as imagens marcantes da obra. Legenda Adriana Zanotto